Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Hoje o presidente Zelensky falou para vários líderes mundiais, principalmente europeus, o primeiro-ministro Boris Johnson, o chanceler Scholz e também o presidente Emmanuel Macron, além de ter presencialmente a visita do presidente polonês Andrei Duda, que de certa forma reiterou todo o comprometimento do povo polonês com a ajuda à Ucrânia. Uma das falas mais emblemáticas de Zelensky é exatamente essa de que a Ucrânia pretende retomar militarmente a Crimeia, já que em 2014, com a anexação arbitrária da mesma, através de um referendo bastante contestado, a guerra teria se intensificado ou, de certa forma, começado e agora, em 2022, ou pelo menos o quanto tempo essa guerra durar, seria essencial para que ela terminasse. Ou seja, tudo começa com a Crimeia e termina com a Crimeia. Mas considerando que a Rússia, de certa forma, tem forte influência sobre a região, já conseguiu trazer grande parte de sua população para viver naquela localidade, além, é claro, de ter suas bases navais na Crimeia e o maior e mais importante porto do Mar Negro, o porto de Sevastopol, também sob seu controle, muito raramente o presidente Putin abriria a mão tão facilmente dessa região e os esforços do exército ucraniano para essa retomada poderiam ser bastante difíceis, bastante grandes, considerando o momento atual, principalmente as perdas territoriais que o país teve nessa nova guerra em 2022, onde mais de 20% de seu território agora está sob ocupação russa, principalmente regiões que antes não estavam, como a província de Kersom e também grande parte das províncias que compõem o Dombás, Donetsk e Lugansk. De qualquer maneira, a gente vê que a Rússia perdeu um pouco o fôlego militarmente nas últimas semanas, exatamente por esse rearranjo das tropas, ao mesmo tempo que a Ucrânia tem conseguido se defender de maneira um pouco mais concreta depois do envio de armamentos do Ocidente. Se esse movimento, se essa tendência será duradoura, pouco se sabe, mas o fato é que a Rússia, de certa forma, conseguiu bastante território ucraniano logo no início dessa guerra e não abrirá mão disso tão fácil. Amanhã, a guerra completa seis meses, ao mesmo tempo que a Ucrânia completa também o seu jubileu, o seu aniversário de independência da União Soviética, em 24 de agosto de 1931, e muito provavelmente o balanço desse evento fará parte exatamente desse contexto da guerra que ainda perdura e não tem data para terminar. Também relacionado às relações diplomáticas entre ambos os países, vemos que a morte da jornalista Dária Drugina, filha do ultranacionalista e filósofo russo Alexander Drugin, tem dado repercussões. Drugin, que é um importante aliado ao presidente Putin, defensor daquela política da Novorrucia, a Nova Rússia, que supostamente deveria expandir a sua influência sobre o resto do mundo e também, de certa forma, os seus territórios na Ásia e na Europa, foi, segundo muitos, um grande advogado da anexação da própria Crimea em 2014. Segundo também alguns relatos, o atentado que vitimou sua filha era para ser para ele, no seu carro, mas, de certa forma, acabou levando a jornalista de 29 anos, que foi enterrada no dia de hoje. Teve seu funeral no dia de hoje. De qualquer maneira, as forças especiais, a força de inteligência russa, acaba acusando diretamente as forças especiais da Ucrânia pela autoria do atentado. A Ucrânia, por sua vez, diz que isso não passa de uma obra de ficção e não é como o país costuma atuar, ou as forças especiais do seu país costumam atuar. De qualquer maneira, isso mostra exatamente mais uma crise diplomática da deterioração entre as relações ucraniana e Rússia e, muito provavelmente, isso possa ter impactos diretos no campo de batalha, dada a importância de Drugin para o círculo mais próximo do presidente Putin. Todas as atualizações voltaremos aqui para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News.